A força de atração do New City é tão grande que quando você coloca os olhos nele, todo o resto parece perder a importância. Essa atração vem do seu design sofisticado, do seu novo motor com maior desempenho e menor consumo. E da segurança pensada para todas as situações com o Honda Sensing, a exclusiva tecnologia de segurança e assistência ao condutor. A atração que também vem da conectividade e do conforto do amplo espaço interno, além dos detalhes que trazem muito mais conveniência. Quando o New City passa, o mundo só tem olhos para ele. New City Sedan, tudo nele atrai você. Então, vamos lá. E aí